Quando você consome alimentos ricos em proteínas e gorduras naturais, como carnes e derivados de animais, você vai ficar saciado muito mais rápido. E também esses alimentos são autolimitantes. Você não vai conseguir consumi-los em grandes quantidades, mesmo que você queira, porque o seu corpo não vai aguentá-los. Diferente dos carboidratos. Por exemplo, quando você come um pedaço de bolo, você se sente um pouco saciado, mas logo dá vontade de comer de novo. E vai mais outro pedaço, e outro pedaço, e outro pedaço. E se você quiser, você pode até comer um bolo inteiro. Porém, eu não quero te assustar com essa ideia de que você nunca mais vai comer um pedaço de bolo, ou algum outro carboidrato que possa te engordar. Porém, vai depender muito do seu metabolismo. Se você for uma pessoa com metabolismo na média, que só precisa diminuir um pouco os carboidratos, não vai ter tanto problema no final de semana, ou um dia ou outro perdido, você comer um pedaço de bolo, uma pizza, ou até um sorvete. Como eu falei mais cedo, nada na nossa vida é 100%, e exceções vão acontecer. Agora, se o seu metabolismo tem muita facilidade em acumular gordura, ou você é uma pessoa que já tem predisposição e ter vício nesse tipo de alimento, não consegue se controlar, realmente eu te aconselho a diminuir drasticamente o consumo deles. Mas o que acontece, é que apenas você sabe o quanto viciado você é ou não a carboidratos. E esse é o teste real. Mas muito cuidado! Independente de você ser viciado em carboidrato ou não, em ter uma alimentação rica em carboidratos ou não, quando você aumentar 2,5kg acima do seu peso ideal, que vai acontecer, você tem que voltar a uma alimentação mais baixa em carboidratos, para diminuir esse seu peso e voltar ao seu peso ideal. Você tem sempre que lembrar disso. Música 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 Música